Olá a todos e todas! O microfone já está na rua! Estamos hoje aqui nesta zona do aeroporto de Luanda, propositadamente por cima de uma pedonal, para perguntar às pessoas o seguinte, qual é a diferença entre viaduto, ponte e pedonal? Você sabe? Não sabe? Então bora lá saber! Qual é a diferença entre viaduto, ponte e pedonal? Não sei, infelizmente não sei. A diferença entre viaduto e ponte e pedonal? Não sei. Não sei explicar. Ah, muito tempo, eu vou trabalhar, moça. Via que? Viaduto, ponte e pedonal? Não sei. Viaduto e ponte e pedonal? Não conheço os dois. Qual é a diferença entre viaduto, ponte e pedonal? Eu não consigo falar nada, moça. Há viadutos, essa é o gração da tocha. Nunca passou por uma pedona? Nunca passou por uma pedona? Não sei. Nunca vi um viaduto. Não, não, não. Nunca vi uma pedona? E nunca ouvi. Nunca passou por uma pedona? Tranquilo, pedona. Poderias nos explicar qual é a diferença entre viaduto, ponte e pedona? Daquele lugar, do pouco conhecimento que tenho, é que a ponte... Não, não vou conseguir articular esse baixo. Ponte? Ponte é onde nos encontramos? Bom, se não tem tempo, não tem tempo para falar. Desculpa, vou passar. A pedonal é a forma de fazermos uma travessia. Sair do outro lado, para outra parte, por causa dos carros. A pedonal é onde nós estamos. A ponte, se nos referem, nos reachos e rios. A pedonal é que passa por cima, que faz passagem dos peões. O veaduto? O veaduto é que é onde passa as viaturas. Importa realçar que tanto o veaduto quanto a pedonal, ambos são pontes. Pois, ponte é toda a estrutura que foi erguida para interligar dois ou mais pontos. Assim sendo, a diferença entre veaduto e pedonal é que o veaduto foi erguida para a circulação maioritariamente de veículos automóveis. Já a pedonal, exclusivamente para a circulação de pessoas. Tchau, tchau.